Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, nesse sábado, dia 6 de julho de 2024, estamos aqui na barragem de Kixeramubim. Ontem, né, completou três meses de sangria aqui a barragem de Kixeramubim. Tá sangrando por um período bem maior do que do ano passado. Ano passado ela parou de sangrar, de verter. Dia 25 de junho e esse ano, pessoal, ó, notícia boa, tá ótimo, né, até hoje, dia 6, continua sangrando com a lâmina de 6 centímetros. Vamos lá no sangrador, mostrar pra vocês como é que tá a situação lá. Já aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal desde Viana. Vou lá mostrar pra vocês como é que tá a sangria. Voltando aqui, pessoal, nesse ponto, como vocês estão vendo, ó, a gente tá no finalzinho, né, a sangria. Mas a gente só tem que agradecer a Deus. São aí 6 centímetros de lâmina de sangria. Olha lá o zoom lá pra vocês verem, ó. Nesse momento, né, saindo aí por quatro bocas. O pessoal aproveita pra tomar um banho, se refrescar, trazer a família, né, ó. Fazer pescar e já se divertir na sombra aqui na parede do lado de cá. Essa sangria, pessoal, tem, né, total, vamos dizer assim, motivo de que tá sangrando. É o assunto fogareiro, que tá sangrando hoje com 8 centímetros de lâmina de sangria. O Mari, que fica lá em Madalena, tá com a lâmina de sangria de 2 centímetros. O São José 1 tá com a lâmina de sangria de 1 centímetro. E juntando essas águas com as águas de boa viagem, o fogareiro, né, sangrando com 8 centímetros. E aqui em Kishanaymubim, sangrando com 6 centímetros. Então já aproveita, deixa seu like. Mais uma vez, né, reforçando aí o like, a inscrição, é muito importante. Que é uma beleza. É uma riqueza pro sertão ainda, na época dessa, a barragem sangrando. Né, desde o ano passado foi dia 25 de junho. Repetindo aí, pra quem acompanhou nosso canal, 25 de junho de ano passado foi o último dia que ela sangrou. E esse ano, ó, tá com um período bem mais, bem maior, né, a sangria aqui dela. Que passa mais e mais dias aqui sangrando. Previsão é que domingo e segunda, né, possamos ter chuvas aqui no sertão central. Vamos aguardar, ver se nós vamos ter chuvas nesses próximos dias, né. Que vem uma chuvinha fina, mas bem molhadeira, se Deus quiser. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser.